O carro sendo levado ali, ó, acho que é no bairro de Santana, hein? Ó o carro sendo levado, a força da correnteza. Tem gente dentro do carro, Latina? Acho que não, ainda bem, o taxista deu no pé. Acho que aquele ali é o taxista, ó. Olha a velocidade da água. Abre ali aquele vídeo, deixa eu ver. Aqui é lixo pra caramba do lado direito. Deixa eu ver, ó. Você viu, ó? Você viu o carro sendo levado com violência aí? Olha lá, o carro fica boiando como se fosse um brinquedinho. A gente tinha um vídeo aqui, uma criança brincando com o carro dentro d'água. Parece que vira carro de brinquedo mesmo. É por isso que você não pode ficar dentro do carro. Se estiver perto de córrego, então, olha ali, olha o desespero, ó. Está no carro! Está no carro! Vai, vai! Ih, vai, vai! Pula, pula! Pula, pula! 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 Pula do carro, pula do carro. Você viu o desespero? Olha lá, porque não adianta ficar dentro do carro. Quando a água começa a subir, você tem que dar a área do carro. Deixa eu ver.